Por falar em Tânia Alves, mulheres bonitas, sensualidade, amor e traição, novela Tocaia Grande, o novo sucesso da Rede Manchete. A Império da Tijuca já gastou 62 minutos de desfile. Mais um carro, a religião oficial, a religião, o cantomblé, segundo aqui a transcrição do enredo, nesse carro, o Adinaldo Bezerra com a fantasia de Oxalá é o grande destaque. E embaixo a mãe de santo é a nossa querida Chica Xavier, que aliás foi muito gentil na entrevista com Ana Paula Araújo, lá na armação da escola. E embaixo a mãe de santo é a nossa querida Chica Xavier, que aliás foi muito gentil na entrevista com Ana Paula Araújo. E embaixo a mãe de santo é a nossa querida Chica Xavier, que aliás foi muito gentil na entrevista com Ana Paula Araújo. E embaixo a mãe de santo é a nossa querida Chica Xavier, que aliás foi muito gentil na entrevista com Ana Paula Araújo. E com a participação de no mínimo 100 baianos, a escola perde dois pontos. Fantasia delas, Águas de Oxalá. É difícil errar em fantasia da ala das baianas, em geral elas passam sempre bonitas por pobre ou rica seja a escola. Essa daí está muito bem resolvida, adequada ao enredo, brancas com reflexos prateados, muito bonitas. O papatudo da folia já vem com cinco números marcados. Papatudo da folia. O papatudo da folia. E embaixo a jovem da folia. E embaixo a jovem da folia. Já o pericadou de portas. A jovem da folia. E embaixo a jovem da folia. Imagina da folia. Mandando linda. nas ouvidas, na cabeça, inclusive, com um pote da água de Oxalá. Você vê aí o autodesfile da Império da Tizuka, a primeira escola desse primeiro dia de desfile do Carnaval 96. Aí, o outro carro que se apresenta, o Exército, a luta contra a devastação do reino. Marcos Alves com a fantasia, devastação, é o destaque principal, lá no alto do carro. O que é que ele tem? Independente do Brasil, o país, o país, o país, o país, o país, o país, o país. E a cancha, o ex-olão, o pé, o sol, o sol, o sol, o raponias, o brilha, a fogueira de São João. Apenas uma ala está separando esse carro do Exército, com o carro que vem a seguir, que é o carro Amarinhas. Apenas uma ala entre os dois, que é a ala Soldados do Reino. Na luta contra a devastação, é uma ala da comunidade. Aí, você já vê o carro da Marinha, evidentemente, se apresentando. Esse carro da Marinha, ele vem com destaque. O Paulo Melen, com a fantasia de gondoleiro. São as gôndolas que representam os navios da Marinha do Reino. Carro simples, mas com uma bonita carranca da frente. E olha só, você já discou pro Disque Carnaval? Fácil, 0-900-11-02-90. Disque Carnaval, 0-900-11-02-90. Você liga, a ligação precisa só 3 reais de qualquer lugar do Brasil. Já incluído aí o DDD. 3 reais se você participa a 5 carros. São 4 carros pra todo mundo que participar. Um carro importado, pra se você escolher a escola vencedora. Aí você vai ouvir uma moça com uma voz bonita dizendo lá assim, Alô, diz que Carnaval, você diga agora bem alto e sonoro o som da sua escola. Ou você diz assim, Império da Tijuca. Computador moderníssimo, guarda isso. Entendeu? E você já estará concorrendo a 5 carros. De repente você pode ganhar um carro, um sorteio comum e mais um carro. Né? Mais um carro importado. Por 3 reais. Liga agora. Disque Carnaval, essa ligação custa 3 reais. Caso concorde, permaneça na linha. Cê viu, né, como é que é fácil, uma voz bonita que atende. E aí a escola seguindo. Vem mais um carro. Roberto Copinha, segundo casal de mestre Sala e corta a bandeira. Roberto tem 21 anos, é fofinha e tem 18. E esse carro que já se apresenta no meio do vídeo, é o carro a exportação. O reino exporta seus produtos para o Brasil. Destaque é a Deise Caldeira com a fantasia, o petróleo. O petróleo, né, aqui do Nordeste, principalmente no estado da Bahia, é muito rico. Fora o ouro que tem no Pará, né. A mais com a jazida que foi descoberta recentemente. Com as exportações do Nordeste para o resto do Brasil. Aí, ó, uma hora e onze minutos, setenta e um minutos. A escola já gastou. Ela tem nove minutos. Mas tá, vai ter que andar um pouquinho mais rápido, né. A bateria ainda tem que sair do boxe, vai sair agora. Agora, você vê aí essa ala, eu tô narrando pra você porque começou a ficar um pouco apertado o desfile da Império da Tijuca. Eles atrasaram um pouco na evolução da comissão de frente. Tá aí a bateria saindo do boxe, retomando a pista de desfile. Bateria que tem a fantasia de Ogum. E aí, o casal de Mercissari porta a bandeira. Fazendo a sua evolução. A escola tem mais oito minutos pra terminar o seu desfile. Tá apertada, hein. Tá apertada a Império da Tijuca. A bateria custou um pouco a sair. Ou ela vai correr, embora falte muito pouca gente. Falta mais o carro final. Esse último carro que você vê, o retorno à realidade. No alto à esquerda do vídeo. O sonho acabou. O Brasil é um país só. Tá certo. Esse destaque do carro. Lá em cima é o César Arnaldo com a fantasia. O Brasil é um só. Atrás do carro. Vem a última ala da escola. Somos um só. Bom, desfile vai terminando. E eu vou começar a saber dos nossos comentaristas o que que acharam do desfile da Império da Tijuca. Fernando Pamplona. Olha, é difícil achar. A escola com dificuldade. Jumelos carros com acabamento assim, praticamente tapiaço. Os outros melhoraram um pouco, por fim. Algumas alas muito pobres, outras muito bem vestidas, sim. Não deu a ideia da vida gôndola e nem deu a ideia do Império Ideal que o Falabella se propôs fazer. Mas é uma escola bacana, com carra com crítica. E que passou aqui entusiasmada, exceção de algumas alas tirando até o chapéu, meio desanimado. Mas enfim, vamos torcer para o Império da Tijuca se manter no primeiro grupo. José Carlos Nego. Se não funcionaram bem as alegorias e adereços, em contrapartida, a bateria, o samba-enredo e a evolução, a escola foi muito bem. Não será por aí que ela pode descer novamente a ladeira do grupo de acesso. A primeira impressão para o jurado não foi satisfatória. Mas a bateria teve uma entrada e saída magnífica do boxe e o samba conduziu a evolução de forma perfeita. Haroldo Costa. Uma boa ideia, um enredo que partiu de uma ideia inteligente, porém, por falta, naturalmente, de possibilidades materiais, não houve, por parte da Império da Tijuca, um desenvolvimento que fosse coerente com essa beleza de enredo, com a ideia do enredo e, consequentemente, com o desfile que pudesse mostrar tudo o que eles pretendiam. Houve momentos bonitos e os momentos muito pobres. A diferença de alas de uma para a outra era visível. Mas, ao longo do desfile, a gente pôde sentir esse ponteamento em coisa de direção. Por exemplo, no final, a velha guarda veio com uma banda de forró, com sanfona de oito baixos, com zabumba, com triângulo. A última ala trazia umas tabuletas dizendo que os nordestinos construíram São Paulo, os nordestinos construíram Brasília, os nordestinos construíram Rio, enfim... E aí